E aí o DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original No baile do bego o palhaço tá alterado No baile do bego o palhaço tá alterado No palhaço tá alterado No baile do bego o palhaço tá alterado Na 17 o palhaço tá alterado Batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto Batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto Batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto No baile do bego o palhaço tá alterado No baile do bego o palhaço tá alterado Batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto Vai sentando ou vai quicando O palhaço das trevas vai sentando ou vai quicando No baile do bego o palhaço tá alterado 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 E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original No baile do beco o palhaço tá alterado Na 17 o palhaço tá alterado, batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto No baile do beco o palhaço tá alterado No baile do beco o palhaço tá alterado, batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto No baile do beco o palhaço tá alterado, batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto No baile do beco o palhaço tá alterado, batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto No baile do beco o palhaço tá alterado, batendo na bunda dela, jogando o dedo pro alto No baile do beco o palhaço tá alterado